A Doninha Branca é um ser vivo terrestre que pode ser encontrado em regiões muito frias. Assim, a fim de se camuflarem para não serem encontradas pelos seus predadores, são revestidas por uma camada de pelo branco, cuja espessura pode variar consoante a estação do ano. Porém, a sua existência tem sofrido algumas ameaças, uma vez que, com o aquecimento global, as temperaturas aumentam, o que faz com que a neve derreta e seja mais fácil de serem apanhadas por outros animais. Já a sua alimentação consiste essencialmente em animais de pequeno porte, que possam existir na região em que se encontram. Espero que tenham gostado de saber mais sobre este animal terrestre.